Susana, então? Então conto-me tudo. É assim, eu ouvi outra vez gritar para dentro da casa. Sabe que os seus colegas, sou aqui alguns até há mais tempo, nunca ninguém gritou para dentro da casa para não, filhos? Mesmo quando queriam dizer algumas coisas. Porquê? Por que será? Dani, por que será que não podem falar para dentro da casa? Porque não faz parte das regras, não é? Então porquê que grita para dentro da casa, Susana? Tem que falar no microfone. Porque a Teresa está a falar da minha vida e está a dar a entender ao mar que eu não estou à espera dele. E eu acho isso muito feio. Desculpe, mas eu acabei de perguntar ao Marco várias vezes se ele queria ou não falar consigo, se queria saber algumas coisas cá de fora. E como toda a gente viu, não é um beijo, ele mandou para si. Pois eu percebo o jogo que estão a fazer, mas eu não tenho nada a comentar. Quando o Marco sair, eu vou falar com ele. Enquanto eu estiver sentada neste programa, eu vou voltar a falar. O jogo que estão a fazer quem? Não tenho nada a comentar, Teresa. Não, tem, tem. A filha está aqui. Então faz favor de sair. Faça favor de sair. Ou falamos ou então não caia a fazer nada. É melhor nós... Isso não é a sua vida pessoal. É a sua vida num jogo. Foi, acabou de sair da... Eu sou a minha como jogadora. Então fala, eu sou a minha como jogadora. E o Marco é um parceiro de jogo? O Marco foi um bom parceiro de jogo. Então porquê que depois, por exemplo, diz que, li numa revista sobre mim, que tinha ficado muito triste, porque eu lhe tinha dito que queria que a Cátia e o Marco se envolvessem. Eu disse-lhe isso? Disse-me aqui na última vez. Ah, eu disse isso, portanto, acha que os portugueses vão acreditar que eu nos intervalos não tenho mais nada para fazer, porque é conversar consigo e discutir o que é que eu desejaria, e bem, não é melhor dizer nada, o que é que eu desejaria para a Casa dos Segredos, se calhar até discutir a política, o euro, a desagregação da Europa. Acha que as pessoas acreditam nisso? Não acha que é melhor, como eu já lhe tenho dito várias vezes, aqui, à frente de toda a gente, levar isto na desportiva? Como vê o Marco, não quer-se... Brinquem com a minha vida pessoal. Mas porquê que acha que estão a brincar com a sua vida pessoal? Aqui brinco. Brincar como? O Marco brinca com a Cátia, que brinca com o Marco, são dois concorrentes que ainda estão dentro da casa. Ontem eu vou estar cá à espera do Marco quando sair, o Marco se calhar é um possível vencedor, e eu vou estar cá para o receber. E é isso que eu tenho a dizer. Você quer saber se ele quer, mas pronto, eu tenho tentado que eu falo consigo. Eu tenho tentado que eu falo consigo. Pronto, então, tento refriar esse seu mau feitio, porque isso não o leva a lado nenhum.